Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo, mais um episódio da 160, tudo que dá sem mexer no motor e olha o que eu vou pôr nela hoje, as tampinhas cromadas e hoje vai ser teste de relação, isso mesmo, transmissão, coroa, pião, bora pro vídeo vou dar também, além do desempenho que a gente tá fazendo, nos episódios aí de desempenho e teste da moto eu também quero dar uma elegância na moto, né mano, então olha aqui o que chegou pra mim rapaziada, olha aqui bacalhau, estrivo, o pezinho aqui do descanso e as tampas do motor, certo, a tampa de válvula até a tampa do tanque vai ser cromada, olha aqui rapaziada, a tampa do tanque vai ser cromada também, a mesa, a mesa superior aqui que é essa mesa superior aqui, tá rapaziada, então vou trocar o guidão também, vou pôr o guidão mais baixo já tá pra chegar algumas peças, como peito de aço vai chegar também, tá pra chegar também os parafusos, o eixo, essas coisas então por enquanto eu vou montar com os eixos que tá, depois eu vou trocar os eixos, vou pôr o eixo cromado também vou pôr a mola mesmo aqui do pedalzinho do descanso lateral, vai vir tudo cromado aqui já tá também algumas coisas, como a tampinha do burrinho do freio, esticadores e o suporte da mesa ali que casa aqui, a cabeça de cima é onde vai o guidão, o guidão certo rapaziada, então o primeiro teste que a gente vai fazer agora que vai ser onde a moto já vai começar a ganhar a velocidade, né, porque vocês viram no último vídeo que a moto só perdeu, né a gente colocou o pneu ali tailandês, o pneu de bis, a gente fez o teste com o aro 18, a moto perdeu 8 por hora coloquei aqui a roda de bis, perdeu mais 1 por hora, então de GPSinho, que é o simulador de painel tá marcando 133 e o painel da moto marcou 142, então resumindo, perdeu velocidade rapaziada a moto ficou mais rápida, porém ela ficou mais curta, então ela tá chegando no top speed rápido só que com pouca velocidade, e agora a gente vai voltar ela fazer, na verdade a gente vai voltar o que ela corria antes, né a moto original corria 141 de painel e de GPSinho, tá agora a gente vai colocando relação e vamos ver se a gente vai bater esse 141 km por hora que era a dela original, tá lembrando que ainda não vou mexer no escapamento, a moto está sendo original ainda, rapaziada, olha aqui vou tentar os ralados aqui, mas como eu vou arrancar o escapamento, não vou andar o somente original, então não vou mexer nisso daqui, né então o primeiro passo agora é trocar aqui, algumas coisas que eu consegui trocar aqui pra colocar a parte de cromo já arranquei a roda, por que rapaziada? porque a roda tava amassada, então eu acabei de levar pra alinhar levei pra desamassar, e como eu já arranquei a roda, já vou colocar a coroa já vou mostrar a coroa pra vocês que eu vou utilizar nessa moto aqui e vai ser testes, né rapaziada, então vai ser várias coroas, vários pião até a gente conseguir fazer a moto é... quase não conseguir cortar mais pro escapamento original aí depois a gente vem pro escapamento já aberto, né arrancar o escapamento original fora, então talvez pode ser que eu já ponha uma relação já certa de primeira ou pode ser que eu vou ter que ficar trocando pião, relação, várias vezes aí então eu não sei ainda, vai ser testes e é isso aí rapaziada então eu vou trocar a coroa da moto lembrando que é uma coroa original pode pausar o vídeo aí, contar os dentes tô colocando algumas pecinhas aqui, não sei se eu vou montar tudo porque eu já tô ansioso pra fazer o teste, rapaziada tô aqui com a nossa coroa coroa fabricada pela Autogiro Motos nossas próprias coroas aí, rapaziada olha aqui, ó, tá vendo? essa coroa aqui que eu vou colocar, ó é 34 dentes, tá? aí, ó 34 dentes, é uma coroa em alumínio é uma coroa no passe 420 é uma coroa leve, 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 levíssima já já eu vou mostrar o peso que tem aquela coroa original e essa coroa aqui, tá? comprei alguns modelos de guidão também vou testar até uns guidão nela também e, rapaziada, eu vou trocar também o pião olha aqui o pião acabei de fazer ele afinar lá no torno aqui é um pião 13 dentes, tá, rapaziada? então, eu vou tirar o 15,44 vou pôr o 13,34 fechou? rapaziada, olha o chan que eu acabei de dar aqui, mano eu lembrei, mano, que eu tinha comprado no AliExpress umas porcas de titânio e tá aqui, rapaziada, olha isso coroa de alumínio 420 o passe e coroa porca de titânio, mano nossa, rapaziada eu falei que ia pesar acabei esquecendo de pesar mas eu tenho uma coroa aqui 30 dentes que não muda muito o peso se mudar é coisa de 5 gramas vou pesar pra vocês verem aqui comparar eu esqueci de pesar aqui pra vocês verem então, eu tô com essa coroa aqui, rapaziada, tá? a coroa aqui praticamente é o mesmo peso ela tem 4 dentes de diferença só mas o peso é praticamente o mesmo só pra vocês entenderem o peso então, eu vou pesar agora pra vocês verem, ó vou pesar uma 20 28 não 30 dentes olha aqui, ó 30 dentes, tá? o peso delas aqui não vai mudar muito, tá? só pra vocês terem pra não arrancar aquela aquela dali, ó então, vamos aqui, ó balança zerada deixa eu tapar aqui certinho pra vocês verem aqui, ó peraí que essa balança aqui até chegar aí, ó 777, rapaziada agora vamos pesar a outra aqui, ó ó 77 gramas então, é 700 gramas de diferença de peso de arraço, rapaziada então essa daqui, como é 4 dentes maior essa daqui deu 777 essa daqui vai dar uns 85 gramas então mano, é muito leve, rapaziada então tá pronta aqui, né a nossa coroa com as porcas de titânio que já é bem leve vou até pesar pra vocês verem as porcas, rapaziada vou pegar uma porca original aqui, ó no caso, ó porca original que eu arranquei pesa 12 gramas e a porca de titânio pesa 6 gramas mano, é metade do peso rapaziada metade do peso, mano olha que bagulho louco ó, deu uma mais agora vocês viram que bagulho louco então a gente tirou quase um quilo de peso de arrasto, rapaziada ah, e vou mostrar pra vocês também a corrente, né que eu vou colocar aqui vamos pesar tudo também a gente vai pesar o pião e vai pesar a corrente pra vocês verem quanto que eu tô tirando de peso de arrasto ô nego, fala você chegou aqui agora fala, querido é, tô pesando aqui a a moto é tudo que dá, né então hoje é teste de relação então a gente já tem tudo que dá de relação eu poderia, tipo assim começar colocando uma relação de 150 que é um dente menor na coroa e um dente maior no pião mas não não quero fazer isso eu quero já tudo que dá que é o padrão na verdade o pessoal faz, né que é o padrão mas aí nós sabemos que não vai mudar muito vai mudar ali 3, 4 por hora eu mudo o trampa pra o resultado que todo mundo já sabe então aqui coroa de alumínio fabricação própria da Autogiro tem até o nome a venda no Mercado Livre rapaz, seu bonito a corolinha pesa 85 gramas eita, pera enquanto essa daqui pesa praticamente 800 gramas deu 780 gramas essa coroa aqui é, rapaz e você gostou também? pode juntar 10 nessa daqui que quase não chega naquela ali e a Autogiro tá evoluída? lógico que tá porca de titânio? é, louco 6 gramas de diferença a cada porca mas é titânio mesmo é pintura esse negócio aí acabei de pesar aqui se não fosse eu ia cadernar, né tá, vamos ligar agora vamos pesar o que nós tá tirando ó aqui tá ó, trava pião, ó tudo curou vamos pesar esse kit aqui vamos ver quanto que dá essa senhora 2,90 e mano, pode subir? para de subir não, filho vai tô louco 2,100 é que hoje o povo tá pegando na beirada lá, o peso tá muito desequilibrado 2,100 2,100 2,100 2,100 esse kit que tava na moto tá então aqui eu já vou deixar aqui um pontinho guardado agora vamos pro nosso kit relação é, eu não vou pesar isso daqui porque esse aqui já tá pronta, né eu vou pesar isso daqui que é praticamente o mesmo peso eu coloco 5 gramas a mais por causa da diferença do dente quantidade de dente ó, então vou pôr aqui coroa a corrente lembrando você mostrou o pião mostrei o pião já pra galera pião e lembrando que essa corrente aqui ó eu tô pesando ela inteira ela tem 120 elo não vai dar 120 elo eu vou tirar ainda eu vou tirar aqui uns uns 8 elo vai tirar dessa corrente galera pra você ter mais ou menos ideia a diferença de relação tipo assim uma twister até sobrava elo se for colocar numa twister isso aí sobra elo isso aqui na verdade dá certo numa brosa essas motos aqui olha aqui já deu praticamente 1 kg ó, 2,100 2,100 pra 250 950 gramas na hora que você tirar o zela aqui vai chegar vai tirar mais de 100 gramas vai chegar vai dar 1,100 kg de peso é isso aí ó, vou fazer um teste aqui ó eu vou tirar a coroa daqui e vou colocar aqui coroa com tudo vamos ver ó, deu o mesmo peso praticamente com flange e tudo olha aqui doido galera com flange de verdade ó, eu tô pesando com a flange deu o mesmo peso da relação lá então resumindo a gente conseguiu tirar 1 kg vai, vou pôr aí 1,100 kg de arraste na moto ó, já aqui já tá uma grande diferença né então é, o famoso peso potência né gente peso potência eu acho que vai cortar essa transição aqui 34 34,13 13 34,13 rapaz, quem será que fez o pinhão bonitão aqui hein vai saber lá veio lá da produção então eu vou eu vou tá montando agora ali mano e essas laterais essas carenaces então eu não vou montar agora não eu quero testar isso aqui mano não vai demorar muito eu vou pôr só aqui a relação eu vou pôr a roda e parte o teste parte o teste ah tá pneu, pneu padrão né pneu original atrás é entendeu vai, vai ser o mesmo pneu vai continuar com a roda 17 no pneu tailandês e e a roda 18 atrás igual tava só com a relação trocada agora troquei umas coisinhas o que que é o filho mudou peso o que que é aquilo ali isso é guidão vamos guidão que eu vou testar vai ser pro futuro eu já tô caguetando então é, eu já mostrei esse guidão aí já é que eu tô chegando agora e não sabia é, então eu já troquei os dois bacalhau só vou pôr o freio né no outro bacalhau ali pra gente testar porque tem que ter freio pelo menos né senão não para né senão não para tem que fazer correr tem que fazer colocar freio também né é isso aí rapaziada já tá escurecendo e olha como que ficou a 160 ficou bonita eu coloquei já praticamente tudo que tinha de de cromo aqui que eu comprei as peças né então já tá com a tampa os bacalhau escapamento ainda original coloquei também aqui o morcedor ó morcedor cromado de alumínio coloquei aqui também um disco mais moderno novo bonito tá caindo com aro 17 né da bis pneuzinho tailandês roda 18 atrás normal rapaziada olha aqui vou trocar essa frente também colocar a frente da titã 2022 e com as bananinhas aqui já pintadas da cor da moto vai ficar a coisa mais linda tá aqui ó coloquei até um pedal aqui ó um pedal de sei lá um pedal de viado velho né e olha como ficou a coroinha com os parafusos em titânio mano vocês viram aí no vídeo coisa mais linda do mundo bicho neguinho olha lá o que o neguinho tá fazendo bicho vai aguardar o twistão então o negu bala vai ali que a MT acompanhar ele vai do lado ali pra ver mas não sei o que vai vir de velocidade rapaziada eu dei uma volta na moto aqui mano eu só sei que vai ter que deitar pra cortar a quinta marcha e eu acho que não vai dar muita velocidade porque a moto tá ainda com o filtro original tá com tudo ó tá com o escapamento então eu não sei se vai dar velocidade tão fácil assim não rapaziada ainda a moto tá toda original né e aí negu bala firmeza eu acho que vai ter que deitar pra dar um top speed porque eu dei uma eu dei umas voltas com ela aqui tá bem pesada e o escapamento e o filtro ele tá segurando muito a moto sabe que eu acho que é a tampa cromada que você colocou é mesmo aí ficou mais pesada mas se for vir a tampa cromada é pra bater o vento e correr mais não é é porque é alisado né então rapaziada chega de conversa bora pra rodovia aí pra pista mas antes de a gente ir pra pista tem que fazer o segurinho da sua moto rapaziada no meu caso tá com seguro então no meu caso eu também tô com seguro rapaziada então já corre no link aqui embaixo da protect me faça a cotação do seu seguro em apenas dois minutinhos até menos aquele dia lá eu fiz mano rapidinho né rapaziada é 40 segundos vocês entrando no link aqui entrando no link da autogiro vai rolar aquele super desconto mano protect me é a corretora de seguro mais top do Brasil é só entrar fazer a cotação e o cara que fazer a cotação ele vai fechar não tem como não fechar não tem como não fechar sabe por que além do preço ser top dividir em 12 vezes sem juros 12 vezes sem juros rapaziada pega o cartão da avó cartão do pai cartão da mãe e seja feliz com a sua titã sua CG sua twist seu CB300 qualquer categoria de moto é isso ai certo então bora para a rodovia tchau rapaziada então já estamos aqui na motoca rapaziada olha aqui já pode notar que dá péssimo vai matar o menino mano ele tá com o menino na garupa ali o bicho é louco rapaziada já pode notar uma grande diferença que é a velocidade do painel com a velocidade do GPS aqui ó já tá marcando praticamente igual mano é na verdade o painel já tá marcando menos por causa que mexeu na relação então o painel já tirou a velocidade do painel e aqui vai dar mais velocidade óbvio porque alongou a moto né então chega de conversa e vamos pegar a rodovia ali e vamos ver se vai dar conta de cortar mano porque tá ventando bastante aqui e a moto ficou longa mas ela ficou longa porque ela tá original né mano ela não tem potência pra puxar a transmissão que eu coloquei aqui mas eu vou tentar fazer puxar mas rapaziada tenta ver que bicho que vai dar hein vai rapaziada e agora vamos ver que tá doido não sei se tá filmando não mas ele tá filmando rapaziada rapaz rapaz é de reto rapaziada ó aqui é de reto hein maluco vai começar uma leve subida pra descer rapaziada vamos ver vai começar a descer vai começar a descer vai começar a descer vai cortar vai cortar vai cortar vai cortar vai cortar cortou rapaziada cortou cortou rapaziada que é louco moleque cortou uma vez só nossa mas supongo mas cortou esse foi o vídeo de hoje a moto com muita dificuldade tive que deitar não teve jeito mas o foco é dar o top speed não importa se ela sentasse deitado mas ela cortou 149 ela beliscou 150 jogou pra 147 aí manteve 148 ali aí acabou a baixada eu acho que na hora que você colocar o escape e já dá uma limpada na garganta dela ali acho que vem mano acho que tá segurando a moto aqui o escape muito demais rapaziada a moto não vai ela ficou tipo um pouco gorda tipo assim a quinta só que as marchas de baixo ficou gostosa pra andar com essa transmissão rapaziada pra quem tá chegando agora e não viu o começo eu coloquei na transmissão eu coloquei aqui 3413 né que foi a coroa de coroa de alumínio as porcas de titano mano deu 1,2 kg mais ou menos de peso de diferença de peso na verdade eu sei que tá acabando de ser essa moto que que você acha que é retrovisor eita porra é e lembrando que a moto tá com retrovisor tudo ó aí que tá até matando bicho retrovisor olha aqui os bichos no retrovisor você só mata bicho acima dos 140 por hora é mesmo não tem como falar que é mentira é então é isso aí rapaziada então vai ter gente que vai falar que tem uma moto dessa original igual essa e dá mais velocidade beleza né no caso aqui essa daqui não dá mais que isso já foi no limite do sufoco agora próximo vídeo já vou arrancar o escapamento e vou colocar o brabo o GRS rapaziada olha ali ó só que ah bem lembrado esse GRS que a gente tem aqui é um GRS pras motos funçada que é uma bitolona grossa é na categoria tipo assim da cilindrada vai de acordo com a cilindrada né então tipo assim esses GRS aqui vamos colocar aí é de 70 mentiroso piratão na verdade né é 70 pra cima é isso aí pra motor funçado aí tem a categoria até 190 cilindrada que o Ganso já falou pra nós né e tem os força livre que é as bitoleiras é isso aí mostra e também tem diferença nos diâmetros das curvas ah bem lembrado não só no diâmetro das curvas e no comprimento da ponteira também é isso aí é as ponteiras mais longas mais curvas é isso aí então rapaziada não vai adiantar colocar um escapamento tipo o exemplo do nosso 70 aqui não adianta porque a moto é original então o tio Ganso mandou pra nós o escapamento e semana que vem tá aqui o escapamento e eu vou botar ele o escapamento pra moto original igual tá essa moto aqui aí quando a gente for fuzar no motor a gente põe o escapamento pra moto mexida é lógico certo rapaziada então se vocês gostou deixa o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau